Nós estamos no Abril Laranja, é o mês de conscientização contra os maus-tratos aos animais. Isabela Correia fala ao vivo de Joinville, cidade onde dois flagrantes chocaram os catarinenses no mês passado. Aliás, por isso são tão importantes as ações de prevenção a esse tipo de crueldade, né Isa? Sim, são ações importantes porque, como você disse, nesse último mês, dois casos que chamaram muita atenção de todo o nosso país. Primeiro, o cachorrinho que foi jogado da ponte, depois aquele canil clandestino. E a gente vai conversar agora com a delegada Tânia Arada, que acompanhou de perto esses casos e que mostra a importância do trabalho já da própria Polícia Civil no combate a esse crime que é previsto em lei e que mesmo assim ainda acontece e muito. Não só em Joinville, mas em todo o país. Delegada, conta pra gente como é feito o trabalho de vocês para estar fiscalizando isso e evitar que novos casos semelhantes voltem a acontecer, principalmente aqui na nossa Joinville. Olá, muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o trabalho da DIC e de Joinville. O nosso trabalho, ele se baseia em um processo investigativo. Então, normalmente, a nossa investigação inicia de que forma? A partir de denúncias. Então, a comunidade tem nos encaminhado uma série de denúncias, às vezes nos encaminham vídeos, imagens, o que facilita muito o trabalho da polícia. Delegada, como exemplo, eu vou usar essa questão do cãozinho que foi jogado da ponte, que vocês também acompanharam, ele foi flagrado até mesmo por uma câmera de vídeo monitoramento ali da região. Isso também foi uma importante peça para vocês identificarem a responsável. Foi uma peça fundamental. Então, a importância também da gente ter essas câmeras de monitoramento que auxilia o trabalho da polícia, não só nos casos de maus tratos, mas em qualquer outra situação. Nós tivemos, além desses dois casos que você mencionou, ainda o caso do DOC, que foi abandonado no Morro do Amaral, que vocês também fizeram uma cobertura muito bacana e muito especial. Então, a polícia civil está atenta a esse tipo de crime, não só relacionado a animais domésticos, mas também aos silvestres. Delegada, esse trabalho que é feito, porque às vezes as pessoas podem achar que fazem isso e que não vão ser identificadas e que vai ser algo impune, mas é algo que vem crescendo muito nos últimos anos, principalmente esse trabalho de fiscalização por parte da polícia civil. Como que é feito, eu digo assim, essa questão do monitoramento? Porque, por mais que esse trabalho exista, ainda, infelizmente, muitas pessoas, principalmente, abandonam animais e isso também é um crime. O abandono é a nossa forma clássica de maus tratos. Então, nós temos um número elevado de animais abandonados. E temos conseguido identificar alguns casos. É óbvio, a atuação da polícia é uma atuação de meio. Nós nos comprometemos a fazer o melhor que podemos. Nem todos os casos são esclarecidos. Mas nós queremos esclarecer o maior número de situações possíveis. Sobre a questão do canil clandestino, que você acompanhou muito de perto, chegando e vendo aquela cena que realmente impressionou muito pela quantidade de animais e também pelo estado que estava ali com mais de 200 animais e uma questão de maus tratos, um local muito sujo. Como que fica para você, delegada, assim, como profissional, mas como humano também, ao ver, se deparar com aquela cena de tantos cachorrinhos, muitos deles filhotinhos naquela situação tão triste? Olha, todos os órgãos que acompanharam a diligência se sentiram impactados com a situação. Eu acho que, além dos filhotes, algo que nos comoveu muito foi a situação das matrizes, que são as cachorras colocadas para a procriação, uma atrás da outra. O olhar de exaustão de algumas dessas cachorras, o estado físico delas por essa submissão a sucessivas crias, nos comoveu bastante. Felizmente, estão resgatados e aptos para adoção. Serão destinados à adoção já castrados para que não haja mais essa exploração. E, nesse caso, os responsáveis foram presos porque é um crime e eles podem responder por quais crimes, delegada? Principalmente essas pessoas que já foram presas em flagrante. Bom, ali era um combo de coisas erradas. O canil, não bastasse a situação de maus tratos, o canil ainda estava numa área de preservação, com os dejetos, aparentemente, do canil sendo despejados diretamente no rio. Havia infrações sanitárias, um menor de idade reside no local e auxiliava nos trabalhos do canil. Então, com isso, responderão pela poluição. Havia também resíduos sólidos, a poluição por resíduos sólidos e a poluição hídrica. Maus tratos a animais domésticos e corrupção de menores. Então, esse já é o segundo indiciamento que nós fazemos nesses três casos de má repercussão que eu comentei aqui, onde nós autuamos também por corrupção de menores. É muito complicado, nós, da polícia, vocês, da imprensa, fazemos todo esse trabalho de conscientização com relação aos maus tratos, mas os pais de crianças darem esse tipo de exemplo na frente deles. Delegada, muito obrigada pela tua entrevista, parabéns pelo trabalho que é feito aqui em Joinville, que ele é essencial para evitar que casos como esse voltem a acontecer aqui na nossa Joinville. Eu volto ao estúdio.